Fala família, beleza? Eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção do Quiz MPP. Esse é mais um quadro que nós criamos para interagir com vocês. Para ficar por dentro de toda a nossa programação, basta você seguir. É muito simples, basta você seguir. Isso mesmo. Siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Matemática para passar, beleza? Agora, sem quiri-quiri, corococó, para cima deles, porcentagem rápida e fácil com o método MPP. Vamos lá. Correção do Quiz MPP. E você já sabe como começa a parada, né? Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Então, primeiro você interpreta, depois você resolve. Então, vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor de 20% de 40% da metade de 1.800. Então, vamos lá. Analisando aqui a questão, essa é uma questão de porcentagem. Ficou muito claro para a gente que é uma questão de porcentagem, né? É só você olhar aqui o probleminha. 20%, 40%. Então, são percentuais. Então, você já sabe que é uma questão que envolve porcentagem. Legal. Interpretou? Primeira etapa. Interpretar. Já interpretei. Já sei qual é o assunto da questão, já sei o que o problema está pedindo. Qual é o próximo passo? Resolver. Para resolver, já entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Com a técnica R, você aprende a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Então, para resolver essa questão de porcentagem, eu tenho que aplicar aqui um cálculo. É isso mesmo. Eu tenho que aplicar aqui um cálculo percentual. Simples assim, né? D, dadou, multiplicou. Então, repete aí na sua casa. D, dadou, multiplicou. Como é que você sabe, Marcão, que é para aplicar um cálculo? Como é que você sabe que tem que multiplicar? Por causa dessas expressões aqui. D, vou até colocar de outra cor. D, D, dadou, multiplicou. Então, vamos lá. Sentando aqui o sapato, como é que ficaria aquilo ali? Aí eu vou substituir. Olha como vai ficar mais fácil. 20%. D, D, dadou, multiplicou. D, 40%. Dá, ó, dá, metade de 1.800. Qual é a metade de 1.800? Coloca aí no bate-papo. Pô, Marcão, 900. Beleza. Então, D, dadou, multiplicou. Então, eu já sei o que precisa fazer. Aí, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é enxugar esses percentuais. Quanto vale 20% de 40%? Eu vou fazer essa continha aqui, meia bomba. Ó, quanto é que vale 20% de 40%? Eu vou por partes, ó. Moleza. qual é o bizu para fazer essa conta sem sofrimento? Repete aí na sua casa. Corta dois zeros. Ó, pô, pô, e multiplica o que sobrou. Então, 2 vezes 4 vai dar 8. Então, 20% de 40% equivale a 8%. Aí, é só continuar a continha. Aí, vai ficar ali 8% de quanto? De 900. É só continuar a continha. Aí, eu vou aplicar a mesma regrinha. Corta dois zeros, ó. Pô, pô, e multiplica o que sobrou. Quanto é que dá 8 vezes 9? 72. Cabou. Cabou. Olhando ali as opções, qual seria o gabarito? Letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Quer aprender mais macetes iguais a esse que funcionam sempre para você gabaritar a prova? Se a sua resposta for sim, matrículas abertas. É isso mesmo. Estão abertas as matrículas do nosso curso TRIAD MPP. É a elite do grupo dos 5%. Sendo aluno TRIAD, você vai levar cinco cursos, cinco cursos dentro de um só. Você vai levar um curso completo de matemática básica, um curso completo de matemática, raciocínio lógico, matemática financeira, financeira e estatística. E mais sete bônus exclusivos. Um desses bônus são todos os nossos cursos de exercícios voltados para as principais bancas. FGV, MUNESP, CISGRANRIO, cara, IBADE, tudo que for banca, né, CESP-NB. Cara, é uma vasta lista que eu ficarei aqui o dia todo falando com vocês. Então, as principais bancas que fazem concurso de todo o Brasil, você vai levar, né, mais esse bônus. E mais três presentes. Não parou, não. Você ainda vai levar três presentes, é isso mesmo. Pô, que presente, Marcão? Você está levando aí, ó, dois anos pelo preço de um, já é um presentão, você está levando mais um ano, né, de acesso. O outro presente, que é a novidade, é o nosso curso completo de língua portuguesa com o método LPP, com o professor Arnaldo de Paula, um dos melhores professores aqui do Rio de Janeiro. E mais um curso de exercícios de língua portuguesa. Então, é o pacotão que você precisa para decolar. Legal? Se você tem interesse, é só clicar aqui no link, porque o curso está com um mega desconto. Se você somar todos os benefícios que nós oferecemos, né, todos os cursos de exercícios, todos os cursos completos, né, mais os bônus, seu curso sairia por mais, por mais de 5 mil reais. Mas hoje você está levando tudo isso por 6,97 à vista, 6,97 à vista ou 12 de 70 02 ou 12 de 70 02. Deixa até eu ver aqui para não ter dúvida. Mas é isso mesmo. 12 de 70 02. Rapidex, eu confiro aqui para vocês. 12 de 70 não, né, 12 de 72 12 de 72 ou 12 de 72 02. Tá legal? Ah, Marcão, posso parcelar em menos? Pode, pode parcelar em menos. Tá? Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente. Tá? O Júnior e a Suel estão colocando aí no chat o número de celular deles. É só entrar em contato e decolar porque esse ano é tudo nosso. Beleza? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Tamo junto. Para cima deles. Um abraço. Valeu!